Olá, amigo, tá me ouvindo? Espera aí, fala aí de novo. Tá me ouvindo? Ah, tô. Espera aí, tá vindo? Deixa eu abrir aqui o episódio. Oi. Meu Deus. Desculpa. Oi. Oh, meu Deus, Saninho. E o que é isso? É um escritório, é? É quase. Bora lá, já abriu aí a pessoa. Não, espere. Tá passando, já viu o episódio? Você tá escutando? Não, tô não. Amém, né? Ô, Glória. Agora volte aí pra mais da play. Espera aí, agora que eu vou diminuir aqui a tela. Eu acho que agora... Pronto? Podemos dar play? Oi! Tô me atrapalhando todo, amigo. Por quê, amigo? Essa é uma questão de coordenação motora mesmo. Espera aí. Uma, duas, meia... Será que foi? Acho que foi. Deve ter sido, por causa de uns segundos aí, mas... É, não tem nada não. Sempre tem. E mais um Lip Thing, uó. Serena Morena, Chanté, te salvas. Isso aqui é muito duas vezes. Ah, esse vestido da... Da Regina Voigt, tá tão feio. Meu Deus do céu. Todo mundo achou que ela mereceu bora. Então, como é que pode ter se livrado, hein? Porque não é só uma eliminada. É a primeira eliminada de Drag Race México. Um ano de cosméticos. De Anastasia Beverly Hills. Tá aí. Falaram que o Brasil também vai ser, Anastasia. Eu vi. Eu vi no Twitter. Isso daí também. Eu vi comentário no vídeo. Olha, eu gostei desse lookzinho. Olha, amigo. A Danha. E ela é linda. A de Elite. É ela? É, como é o nome dela em Elite? Ela era lendária. É a putona, né? Ela era puta? Ela era o arco dos Guzmã? A namorada do Guzmã? Era. Era. Era ela mesmo. Como era o nome dela? Não lembro, não. Como é que eu lembro o nome do Guzmã? Eu não lembro o nome dela. Não sei. Não, era Lucrécia? Lucrécia. Era Lucrécia. Era Lucrécia. E essa daí. Decepção total. É mais do que triste com ela. Ah, ela tá brincando. Não, gata. A vermelha nem merecia, bora. Licença. É o que o desafio? Faça ideia. Lembra que não mostrou que eu fiquei revoltado? Ah, foi. Ainda bem. Ai, como tá linda, amigo. Olha o lookzinho, cabrunco. Tá linda mesmo. Ela tá nessa era sem sobrancelha mesmo. Mas... Mas nem sabem, né? Nem foi falado. Três vezes. Vermelha e me agarra a mim. E eu disse... Meu Deus, as bóruns. E a vergonha ainda levou um forro. Olha. Que vergonha, coitado. Que vergonha. Nossa, que vergonha. Ah, mostrou isso, sim. Elas empurrando comida uma na boca da outra. Ah, foi. O mini challenge mostrou mesmo. E você vai ficar com esse skin do Angel. Aí é do Angel? Claro, agora... Gostou? Bote um em você também. Amigo, eu me sinto um idoso. Aqui nesse... Com a tecnologia. Meu Deus. Se arrumaram tanto pra quê? Pra botar essa roupa aí. Tá linda, Lolita. Ela me lembra alguém essa drag. Que fica com chapéu. Alguém de drag race ou alguém tocando? É, eu não faço ideia. Ela é muito familiar pra mim. Olha, o baixinho, cabrão. Tão banho, meu Deus. Eu nunca comi um taco. Você já comeu? Não com um taco? Não. Nunca comi. Eu já comi um taco de comida. Também acabei um pouco na sua, viu? Se meu culo hablara, diria que está mostrando muito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eita, delícia. Depois deste banquete, com um total de seis tacos, As ganadoras do primeiro taco bellas são... Quem? É, não viu não? Não. Eu já adoro. É a rejeitada, hein, amigo. Sedenta, né? Acendeu um fogo no co dela. Tampos bóruns, olipsique péssimo Até que enfim, né? Apareceu Soga Ainda ganhou dinheirinho Ela ficou muito feliz com o mini challenge, né? Como se contar Quando tem um bonuzinho, né? Tipo assim, um privilégio, ainda vale Como se contasse alguma coisa, velho E não é nada, porque ainda que elas ganham o mini challenge Se forem péssimas no max, vão pro bóruns Do mesmo jeito e podem sair Pois é É comercial? Parece que vai ser em dupla, que é só cinco É, acho que é isso, comercial Salão De unha Quem não lhe gosta um bom mecânico Aceitadito Oloroso A macho Tá me vi na cabeça aqui Quem é que ela me lembra Quem? Eu não sei nomes, amigo Infelizmente, não sei nomes Mas é de uma temporada Antiga, de RuPaul A Penetration É Não é? É, meu amigo É É ela mesmo Meu Deus, você lembrou da Penetration? Eu ia falar do vestido de um coladinho verde, né? Que ela usou Sei lá É É um roxo, eu acho É isso daí É ela Lembrar mesmo Vou ficar pronto Nossa, muito obrigado, viu? E eu não consegui parar de pensar Funeral Que bom que vão acabar sua própria tumba Ó É nosso reconhecimento A la carreira de Galava A boca, menina É o quê? Ai, não Ah, elas são Ficaram juntas As duas winners São bem culeras As demais E havíamos dicho que queríamos É, tem a dupla que fizeram O Mini Vão ficar juntas, é? É Que sempre nos deixa pedindo mais Muito mais Ou um pouquinho mais Será que é música dela, essa frase? Pode ser Será que vai ser música dela, então? Oi? Tomara que seja a música dela, então, né? Eu acho que ela compõe Muita gente de elite canta Eu acho que é uma coisa daí mesmo Da Espanha, viu, amigo? É cheio de cantor Todo ator canta Ó Da Espanha, ó É do Mecha Não temos muito tempo, hein? Lo ensayamos Lo ensayamos O que é esse? Las tortillas A vermelha, amigo É, hein? Que encheimento é esse, né? Porque ela tá com o cu na frente Amigo, sabe nem falar Meu Deus Tchau, gata Claro que sim A verdade é que me hubiera encantado A cara da Regina Ela não parece a Cristina? Ele tá cogendo Corte Ok A Regina A Regina não A vermelha É ruim tudo que faz, né? A gente já descobriu Tem episódio passado Agora só comprova E a Regina Eu não sei o que ela tá fazendo aí Porque parece que ela nem tá no programa, amigo Ela é tão Desaparecida Tão Até quando tá na tela Parece que ela nem tá aí Você viu? Nem mostrou nada dela no ensaio É, só Olha, amiga As duas Olha, as duas É icônica Lendas Tá linda, viu? Olha como tá linda E só veste preto e branco mesmo, né? Passado Só fala Lolita, né? A Valentina me dá uma dica Oh, não faz falar E também foi no comercial Da boate que ela vazou, né? Não foi? Foi Mas ela foi icônica ali, né? Dá pra fazer um fish, né, amigo? Com essa unha Com essa mão aí Creta, menina Você também, hein? Tá Só pensa pornografia Meu Deus É porque é amigo Eu tô contaminado Por essas franquias de RuPaul Eu quero que o Brasil Seja assim também Bem baixaria Bem portaria Do jeito que a Anitta gosta Eu uso lentes de contato Vixe, não Tão gostando Então Paquete Ah, não Doas Dos Paquete em cloches Contamos para Ah, não Vamos Como é o nome daquela ali Que Que Serrou toda A Serena Morena Ela Vai ser Ela Eu acho ela um pouco arrogante Ela vai se fuder ainda, viu? Pô, ela falou mal da vermelhinha E ela Ela acha que é muito boa, né? Tudo Uhum E que é melhor do que todo mundo, inclusive A Valentina E a mãe A mãe é babado, viu? Ela é Ela é babada Ela é competidora, viu? Uma grande competidora Valentina Não está entendendo nada O que nós fazemos Mas Nós estamos Muito comprometidas Em nosso papel E muito comprometidas Porque Uma sempre tem que manter É, mas ela tem que entender, amor Ela é que te julga E que decide Se você fica, vai embora, viu, gata? Pelo amor de Deus Ah, ela chocou Meu Deus Ah Assim se começa Já se podem ir a vestir A cara deles Olha aí, amigo O piquinho morrendo de vergonha Dá certo com a Lolita Amiga, vou me deixar Ah, eu vou nem ouvir ainda Que tá com o fone Ah, é verdade, né? Pode nem falar mal Como se não tivesse Gravando, né? Ana Paola É um referente Não só Ai, amigo Ela não é uma referência Ela é uma referência Não só musical Então ela é Ela canta assim Passado Cantante Mocatriz Ai Mocatriz, né? É Mocatriz Hoje é a Valentina Olha Bonita, hein? Belíssima Amei Amei também Ela fez sobrancelha Ela faz na drag Não sei se eu gostei muito, não Eu gostei Eu só acho que não tá muito a ver com a Valentina Elas estavam combinando antes Mas elas tão Uma é a mulher E a outra é o homem Ela tá muito diferente Tá linda, amigo Eu acho que se você não falasse Que ela ia ficar Demorando um pouco Que eu vou perceber Quem era Mocatriz Tá linda, ó Adoro Tá linda Mas não tá nada 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 a ver Com uma personagem Nada a ver, mesmo Olha Maria Fetz Deve ser um ícone, né? Mexicano Olha Eu pareci branco Tá branco Que massa Tudo, ela arrasou Agora ficou com o marido Mas ela continua preta e branca Lógico, né? Adorei Tá bem? Morto Que nunca Que nunca Dejes de ser linda A banana Que nunca Se quede Com as ganas A cara da Loli E a ti Passa Bem, amiga Ela fala Arrasou Será que todos vão falar? Vai ser tudo, né? Olha que massa En la bella Otero Etero Es un vestido Bonitinho, né? É Achei lindo Arrasou? Ai, esse é o meu toque Joder, tia Que estás hermosa Acabou 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 Só a menina Falou Mesmo Só Ela arrasou 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 Mesmo Ai, que me passe um fumecito Olha ela, amiga Sua fave Amei a foto da mulher E chapéu Minha fave E aí? Eu gostei É bonito O look é lindo É Adorei Gostei, arrasou Finalmente apareceu, né? É, tá linda Tienes um cocodrilo No cuello Eu também Que perra Ah, será que a Valentina Foi vestida da mulher também? É, e a outra também Olha lá Porque ela também tá com o cocodrilo No pescoço Olha, todas tem A Valentina A vermelha, é? A vermelha tá vermelha É a vermelha? Não, é a Cristian Não, é a mãe Não é a mãe, não A mãe Ah, a mãe Entendi O mesmo, não é? O mesmo Da Valentina Mas o da outra tá mais bonito Não O da Margarete, né? É É É, não gostei não Tá barato Tá parecendo uma enfermeira Gostei não Parece Eita Te parece um pouco a tu look Te escutou? Te ves bien Bitch, so my look Ok Olha Arrasou, não foi? Foi, arrasou Tá lindo Lindo Gostei Com essa maquiagem Tá péssima, viu? Película de la bella Otero Estou fabulosa Chicas, acertem-lo Gira Gira Pero de regresso Lindo French Can Can Ulala Todo que veja Encontré este fragmento Putones Não, amigo Tem nada feio Outro Tá horrível E ela tá Sem silhueta É, amigo Tá horrível Olha, ela botou o negócio do peito E nem tem peito Tá sem silhueta nenhuma, velho O negócio da cabeça caído Horroroso Pecou a gala Tá pior Vermelha Noir Te estoy sirviendo Lavanda Oh Pero lleno de texturas Telas finas Não mostra Não para O que é tu? Las rollas Não podem faltar Também le doi Um tinte de comedia Porque, claro De la mano La gracia Também está la gracia A Xana Lavando É só o ovo Ah, não gostei não Gostei não Gostei não Agora que eu consegui ver Não gostei não Bonitinha Bonito Vestido Al fim de contas Também é bom A frase ali Tem depressão Não tem Todo mundo tem o direito de ser feia Não sobra por ser feia Alexandrismo Essa aí é icônica Tá vendo? Estás dispuesta A recorrer Sol aqui Babado Não tem sol Nenhum Fili Matar uma chuva Ah 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 Meu Deus, é legal, você viu? Roçando tudo, amigo. Passado. Toda a região ali. Roça. Nas pernas. E até tem palavras. Olá, mamitas chulas, apresentamos sua nova taqueria, incluyente, as tortinhas. Em onde Tula e Yola se las servimos fritas, solita e dobladeta, meu amor. O peito mal colocado. Com suas salsas estelares, a que pica a perna também. Olha que horror. Por que ela fez isso? Atenção, não nos fazemos responsáveis se lhe cai em os focos. De chicharrão, de longaniza e da especialidade da casa, ele está correndo. Olha. rio, hein? Passado, não parecia que estava bom, não, né? Tem que ter, né, amigo? Ah, tá. Olha. Passado. Aunque Vermelha lo hizo muy bien, me parece que Regina sobresalió más. Está bem, a bichinha da Regina, né? El sketch, ou, logicamente, está divertido, el yon está divertido, pero siento que no van a vender ni un solo taco. Regina. Vixe. Vente con nosotras al para-choque! En nuestro taller, contamos con diversos paquetes, paquetes, y todo tipo... Que risada. É mais fácil do que a da RuPaul. Vendeu direitinho, né? Acelerador. Eita, amigo. O encontro de rola com... Com o cu. Com o cu. Com o cu. Bravo! Menino passado! Aclamadas! É bravo! Gostou, hein? Elas estão gostando da maioria até agora, né? É só a Vermelha e a Regina Voite receberão críticas. Mas eles se acabaram de rir com elas, eu já não entendi, viu? Foi, mas falou que elas não venderiam tacos. Mas eu acho que é tipo assim, ah, vocês são muito pornôs, vocês vão vender tacos. Não é tipo uma crítica negativa, entendeu? É que a Regina, ela se sobrepôs. Ah, a Vermelha. Vermelha. Olha lá, parecendo a Valentina mesmo. Não é tipo uma da Valentina, tá muito melhor, porque o dela tá parecendo um horror. Vai ser porão, acho. Se perderam, amigo, se arrombou a gala, ela vai dublar, hein? Mas ele é babadeira, né? Que ela falou. Ah, não queria não, que ela dublaça. Meu bicho, ninguém riu. A rir não vai disfarçar agora do final. Ih? Vambora. Será que vai ser jogado em duplas? Essa maquiagem da gala, oi? É, a maquiagem, viu? Olha, amigo. Pescoço pra cima. O pior é que o look não tá tão feio, só que eu não sei. Só tá sem silhueta, né? Tipo, tá mal. E sem peito, ela poderia ter colocado, né? Sim, um peitinho. Amigo, parece que você tá descendo em algum lugar, só tá a sua cabeça, esperando descer, assim. Meu Deus! Para você, comadre, que se lhe sale o huevo, Gologo. Calamaram, hein? Falou, não me deram, hein? Funerária, San Ramos, Tela de Ramos. Arrasaram. Arrasaram mesmo. E elas foram... Dá pra saber o que elas venderam, né? Aham. Ah, tem uma cortina. Acho que eu vou aparentar na cortina. Repare, fica escuro demais. Vai, não. Ó! Pega! Eu não faço ideia de quem vai ganhar. Ah, individuais. Ai, a gente ainda não atrasa. O vídeo não fica travando. Não fica ruim. É. É luxo puro, né? Passada. Lady Kero. Matraca, traca. Ué, sorry. Salvaram a Pixi de novo? Não. Não acredito. Salvaram não a Pixi, salvaram? É, e a Galo não é bóron? Como que a Galo não é bóron? Ai, salvaram. Porque a outra foi pior. Não é tão bonito, irmão. A zona tem a esperança de que... Véi, a Pixi e a Matraca foram ótimas. E elas foram safe. Não ficaram nem no top, véi. Sim, nenhuma das duas. E a Cristian Peralta tá no top, viu? Você diga só. A mãe. Véi, e ela não precisou dessa cota, pô. Ela foi boa. Ela foi boa no desafio. Mas eu acho que não, véi. Pelo amor de Deus, a Pixi tá sendo massacrada, viu? Sim. A Jane montava de novo. A mãe vai ganhar de novo. A Regina tá no top, amigo. A Regina tá no top, amigo. Eu falei dela no início do episódio. Quando desapareceu, ela tava. Do nada, ela ganha. E ela ganha. Eu acho que ela ganhou por causa do look, viu? Porque no desafio... O que é que ela fez demais no desafio? Bateu uma punheta assim no negócio. Gente, a Pixi tá fudida, viu? A Pixi. Não tem nada que ela faça aqui. Deu uma vitória pra ela. Pô, besta. Aí você vai ver, ó. No primeiro errinho... Bóron. Dê. Cristiano. E a vermelha, amigo, no bóron de novo. Mas ela não merecia não, amigo. As três pra sempre, ó. A vermelha merecia sim. Amigo, eles acabaram de rir com ela. Você não lembra, não? As três pra sempre. A vermelha, a que saiu e essa. Elas vão... Margarete e já? Olha aí, ela. É bom que não mancha o histórico das outras, né? Ai, outra vez. Meu Deus. E a Serena Morena. Tava lá falando, mas a Valentina não entendeu muito. Tomar, gente, vai entender ou não mesmo? Bastante verde. Se me volve a tocar, tem um nervio... Vai cantar aqui. Agora. O que é o nome dessa criança? Haru. Haru? Haru, porque significa céu. Aí de anime, né? Uhum. Acho que é. Deve ser com certeza, deve ser. Estão frente a nosotras. Meu Deus, a Serena de novo no bottom. E a vermelha de novo. Esta é a última oportunidade. Vai morder meu mouse não, vagabundo. Sabe? Sssh. Saia. Saia. Essa daí tava no bottom também da outra vez, era? Tava no episódio passado. A de azul? Ela dublou. Sim, ela dublou. Então, e ainda tinha a Margareth, que tava no primeiro episódio. Sim. É. E a vermelha nos três. Meu Deus. Éxtasis. De Dana Paola. Olha a música dela. Muito boa sorte. E por favor, não a... Não, gata. A gata vai ficar me atrapalhando. Sai, gata! Éxtasis. A vermelha é muito fraquinha. Ela não sabe, amigo. A letra de novo. Ela não sabe a letra de novo. Ah, que linda. Ai, amiga. Ela não sabe a letra. Vai, era a double sachê naquele primeiro episódio. Outra vez. As chicas estão aí paradas e nenhuma se sabe a letra. Amigo, a outra tirando a roupa. Mil anos, olha aí. Que vergonha em frente da cantora, velho. As chicas. Mil anos, amigo. Devorar-se a vermelha? Comerme la canción? As chicas. La perra se hizo um cambio de roupa. Meu Deus, meu Deus do céu. Cara da Valentina. Mano, vai ter um lip sync aqui, Prest. Que cabrunco foi esse lip sync, hein? Jogou de roupa no palco, ó. Te chantei. Em duas horas. É, eu li pra si que foi só isso. Mas ela foi esperta. Foi assim que ela conseguiu se desviar de mostrar a boca dublando a música. Enquanto ela baixava pra vestir a calça, ela não precisava dublar, né? Aí, cantou o refrão. Tá ótimo. Que suba, que suba, que suba o teu éxito. Véi, o Brasil precisa ser inventário. Véi, a vermelha só foi mostrar que é ruim mesmo, hein? Como é que pode ser? Que suba, cara. Ai, verme. Te voy a extrañar muchísimo. Ah, mãe. Pero estou muito orgulloso de ti. O que você fez excelente? Sigue assim. Véi, 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 véi. Véi, 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 véi. Véi, véi, véi. Véi, 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 véi. Véi, 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 véi. Véi, 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 véi. Véi, 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 véi. Se eu não engano, é ninguém mais, mulher Acabou a farsa Fake news é crime, mulher Nesses tempos, viu? Vai ser presa E a Regina ganhou E mesmo assim Ela tá aí Pois é Um incontado, viu? Amigo, eu não vou lembrar Quando falaram, eu já não lembro de ninguém E quando você comentar sobre o Drag Race Smash Que você falava o nome da Regina Eu não vou lembrar não, viu? Você vai lembrar disso agora Ela já tornou icônica Por quê, velho? Como é que pode, hein? Linda Lolita, velho, ela tá arrasando Viu no alt também? Posical E esse Acapulco Show, amigo É uma putaria É um reality show Quatro reais que eu fiz É tipo Diferece com eles Toque mais pesado ainda Meu Deus Vai puxar Mais baixaria Putaria Um bokezinho Ah, é tudo Facilita a minha vida Tchau, amigo Até amanhã Até Tchau, tchau 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 O que é isso?